Olá, sejam bem-vindos à minha review dos chumbos Gum Match em calibre 4,5mm. Isto não é propriamente uma review, mas sim um tributo aos meus chumbos favoritos. Vou dar-vos uns segundos para recuperar do choque, antes de explicar porque é que estes são os chumbos que mais uso e porque são os meus preferidos. Acho que a principal razão da minha preferência é óbvia, o preço. Estes são os chumbos mais baratos que consigo encontrar no mercado, ficando cada um em 0,7 cêntimos. Sim, cada disparo custa menos de 1 cêntimo. Classifico o preço com 5 em 5. Conheço muitos atiradores que consideram que estes chumbos são lixo e se recusam a usá-los nas suas armas. Isto deve-se principalmente às marcas de fabrico, às rebarbas nas suas chaias e ao seu diâmetro pouco consistente, levando a que os chumbos não entrem todos na câmara da mesma forma. Na mesma caixa existem chumbos que entram folgados na câmara, outros que entram perfeitamente justos e ainda outros que entram apertados. Por vezes na caixa vêm chumbos completamente deformados e chumbos de outros modelos e calibres. Tenho que admitir que a qualidade de construção é das mais baixas que já vi. Classifico-a com 2 em 5. Apesar da baixa qualidade de construção, todas as minhas armas gostam deste chumbo. A distâncias curtas, entre os 8 e os 20 metros, a precisão é bastante aceitável. Use este chumbo principalmente para treinos a 8,5 metros de pé e sem apoio. Nesta posição já consegui grupos incríveis com várias armas. Para além dos treinos a 8,5 metros, faço também bastante tiro de recreio de mira aberta, disparando em alvos reativos a curtas distâncias. Disparando distâncias superiores a 20 metros, mesmo com a arma apoiada, a precisão degrada-se. Este chumbo não foi desenhado para tirar a longa distância, mas sim para ser um chumbo de plinking a curtas e médias distâncias com uma precisão aceitável e um custo baixo, o que o torna no chumbo perfeito para mim e para o meu tipo de tiro. Dito isto, um grupo de 4 centímetros, medidos de extremo a extremo, a 50 metros, como a Weihraus HW50S, parece-me bastante aceitável, tendo em conta que havia algum vento e que, no mesmo dia e nas mesmas condições, o melhor grupo de JSB Exact RS foi de 4,8 centímetros. Classifica a precisão com 3 em 5. É importante referir que os valores de precisão apresentados apenas espelham o conjunto chumbo, arma, atirador e condições meteorológicas, não podendo ser considerados referências absolutas de precisão para este chumbo. Devido ao seu formato, a capacidade de penetração é bastante limitada, mas, tal como todos os chumbos com este formato, faz furos perfeitamente circulares no alvo de papel, facilitando a contagem dos pontos. A pouca capacidade de penetração pode ser encarada como um ponto positivo, pois elimina a necessidade de um para-balas muito robusto. Apesar disto, vou classificar a capacidade de penetração destes chumbos com 2 em 5. A caixa ou a embalagem desempenha um papel importantíssimo ao proteger os chumbos de danos, mantendo-os suficientemente acessíveis para o utilizador. Apesar dos chumbos gamemats serem de baixa qualidade e preço, a sua caixa é uma das melhores. É de metal e tem rosca para evitar que se abrem inadvertidamente. Classifico-a com 4 em 5. Só não recebe 5 porque não tem esponja no interior. Classificação final, 5 numa escala de 1 a 5. Tal como já referi, isto não é propriamente uma review, mas sim um tributo aos meus chumbos favoritos. São perfeitos para treinos a 10 metros e para plinking. Talvez um dia os use numa prova e compara a sua prestação com a dos H&N Final Match Pistol que uso habitualmente. Não confundo este meu tributo com publicidade. Infelizmente não sou patrocinado pela Gamo nem por qualquer outra marca. Nem sequer recebi gratuitamente uma única caixa de Gamo Match. Gosto genuinamente destes chumbos. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo, coloque aqui a soma de todas as classificações, 26 em 35 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de chumbos que formos fazendo. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-a nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri